Escuta essa história, os vereadores de Patu aprovaram por 5 a 1 um aumento generoso para eles próprios, para o prefeito da cidade. O benefício para os vereadores começa a estar aválido a partir do próximo ano. Os vereadores aprovaram um aumento para eles e para o prefeito. Pelo projeto, o salário do vereador lá de Patu aumenta de R$ 3.940,14 para R$ 5.200. O presidente da Câmara de Patu recebe R$ 6.567,08. Vai passar a receber, repito, lá no Patu, presidente da Câmara Municipal de Patu, vai passar a receber sabe quanto? R$ 8.666,32. Salário de secretário municipal em Patu, R$ 3.150,00 atualmente. Vai passar para R$ 4.500,00. O vice-prefeito de Patu vai deixar de receber R$ 5.000,00 e vai ter um salário de R$ 10.000,00. E o prefeito de Patu, a partir do próximo ano, vai deixar o salário de R$ 10.000,00 e vai receber R$ 20.000,00. Aliás, o salário do prefeito de Patu, o prefeito de Patu vai ter um salário mais elevado do que o salário da governadora do Rio Grande do Norte. Patu, pequeno município na região oeste, Patu que tem hoje, segundo estimativa do IBGE, 12.600 habitantes. E aí o prefeito de lá vai receber R$ 20.000,00, essa é uma benesse dos vereadores lá da cidade de Patu, minha gente. E olha, detalhe importante para você, prefeito de Patu, R$ 20.000,00, a governadora do estado recebe R$ 21.900,00, praticamente a mesma. Vamos lá. Fique me perguntando qual é o país que os vereadores de Patu estão vivendo, mas sigamos.